Olá meus amigos, tudo bem? Amigos, galerinha do YouTube, estou aqui com uma pequena dica aqui especial para você, que é que você preste muita atenção nessa dica maravilhosa que eu vou passar para vocês. É uma dica super legal, uma dica de ouro, né? Aqui é uma dica excelente. Essa é uma TV, uma TV de tubo, né? TV de tubo, a face, né? É uma Toshiba, é uma Toshiba, muito boa essa televisão, boa mesmo. Eu não tenho nada que criticar essa televisão, gente. É uma TV, excelente televisor. E outra coisa que eu quero falar para vocês. Essas televisões, elas vêm, como se dizer, vêm para ficar na história, né? Eu creio que muitos e muitos e milhares, a maioria usou esse Mac TV, usaram esse modelo de televisão. Muito boa. Inclusive essa aqui também, hein? Essa 21 polegada, muito boa, com esse alto-falante aqui, que vem bem, bem em conjunto aqui com esse suporte aqui, dá um som excelente. Tá bom? Então, a nossa dica é o seguinte, ela funciona, perfeito, o som normal, de repente, quando esquenta, aí o som desaparece. Desaparece, aí pronto, fica por isso mesmo. Entendeu, gente? Então, aqui é o seguinte, essas televisão, elas têm um... Deixa eu pegar a salta com a mão, gente. Posso pegar a salta com a mão, porque ela patola a placa. Aqui, assim, ela está bem sujinha. O cliente levou para um colega, outro técnico aqui, e ele fez uma ressalta nela. Diz que era mau contato, tudo bem. E realmente é mau contato, mas só que para resolver esse mau contato, é preciso ir no lugar certo. Mau contato não quer dizer que é saudar a placa, não. É saudar o local do mau contato. Saudar a placa, qualquer lugar, onde nem... Olha, nós temos que saber onde nós estamos saudando. Se o de repente é som, vamos saudar na área do som, no plé, essas coisas parecidas assim. Então, está aqui a televisão. Bem sujinha, também não limpei tão bem, porque a poeira aqui é intensa, é horrível. Aqui fica o... Esse soquete aqui é o cabo que vai lá para a parte de tecla, na frente lá, frontal, a parte do sensor, do motor remoto. Enfim, está aqui. Essa televisão dá muito defeito também aqui, gente, ó. Aqui é o soquete aqui dos fones, ó. Dá muito defeito aqui, porque essa uma folga aqui, você pode saudar, o cara saudou também. Ele saudou também as saídas de som, ela trabalha com duas saídas de som, ó. Aqui tem uma, aqui tem outra. Esses capacitorzinhos aqui, ó. Ele também, ele seca, ele seca, dá um defeito de som também. Quando ela, se liga ela, ela só vai dar som quando esquenta. Essa aqui era o contrário. Quando ligar, estava normal, quando esquentava, não dá mais som. Esses capacitorzinhos também de filtro, também dá esse mesmo defeito. Tudo bem? Esses capacitorzinhos também, ele também aqui, ó. Pé do CI, do microprocessador, dá esse mesmo defeito. Tá bom? Mas não era isso não, gente. O rapaz já tinha saudado tudo. Não resolveu nada. Tá bom? Vamos virar a placa dela. Meus amigos, é o seguinte. A televisão, quem olha de frente, quem olha por cima, aqui, por baixo da placa. Aí a pessoa acha tão menor ofensivo, né? Tão simples. Não é isso? Vocês estão vendo, gente? Esse monte de miniaturazinha, ó. Ó, gente. Olha, esse monte de miniaturazinha aqui, ó. Esse aqui são resistores SMD, ó. Olha, esses camaradinha aqui, esses carinha aqui, ó. Esse monte de coisinha pequenininha que você não vê a olho nu. Nem que você queira enxergar, você não vê direito. Você pode tá enxergar. Quem é um técnico qualificado na área, tem um entendimento bem, quem já conhece bem o que é isso aqui, SMD, ele não vai conversar muito, não. Ele vai logo neles dar uma aiadinha, porque isso aqui também cria mau contato, esses SMD, tá? Esses SMD também cria mau contato, gente. Ele cria uma falha, a falha técnica, a falha elétrica, cria neles aqui. Você tem que ressaldar essas miniaturazinhas. Saudar com muito cuidado, com muita delicadeza, com muito amor. Você tem que soldar ela, gente. Solda de um lado, aí solda aqui de um lado, e vai soldando do outro lado de novo. Não solda em meio tempo todo junto não, porque pode vir no ferro. Se o seu ferro ser um ferro de 60 vai pra cima, triscar aqui, ficar do outro lado ao mesmo tempo aqui, e ela vem pregada no ferro. Vocês viram que a resíde de solda, você joga ela lá fora. Solda de um lado, solda do outro lado do outro, depois vai vir solda do outro lado. Meu cuidado. Agora aqui, bom bem, aqui é o CI. Essa pinagem do CI, tem muito técnico que a vez solda ela, solda uns e outros não. Ele solda alguns que acham que tem mau contato e a vez não tem, porque ele cria uma borra de resídua, de resina aqui. E a vez, aonde ele tá achando que não tem mau contato é onde tem. O correto é soldar todos eles com a solda nova, é nova na solda, tá entendendo? O mau contato dessa bicha aqui é isso, tá? Restorei todos os CI, todo o CI grande, todos os microprocessador, os bichinhos pequenininhos, miniaturazinhas, quer dizer, os resistores, os diodozinhos, os capacitorzinhos. Então, bem bem, aqui também tem esse capacitor também aqui, gente, olha. Esse camarada aqui, o C832, ele cria o mau contato aqui, viu? Você pode soldar ele também, C832. Pode soldar ele, tá? Muito cuidado com isso aí, muito cuidado. Esse aqui também é um CI também. Esse transistorzinho aqui, ele é um grande, é por cima. Tá bom? Amigo, é o seguinte, eu não falei nada no modelo, vamos lá pro modelo? Vamos lá pro modelo? Modelo... Vamos lá pro modelo, gente. Modelo TV 2157 AFS, FS2. Tá certo? Então, gente, a dica era essa. Mal contato que faz defeito. Mal contato nos micro SMD, que são minúsculos, pequenininhos, e você praticamente não vê. Olha o tanto deles aqui, ó. Você tá vendo ele grande aí, gente? Vocês tão vendo ele grande aí? Sabe o que é esse aqui? Porque deu um zoom aqui na câmera. Deu um zoom. Mas eles são meio miudinho. Tá beleza? Você tem que usar uma lupa, tá bom? Uma lupa. Compre uma lupa aí na sua área, na sua região aí. E use uma lupa pra você trabalhar com isso aqui. A da Bita é uma lupa. Algum adepatador pode botar na sua frente, viu? Tá bom? Então tá aí a dica aí, gente. Já foi resolvido o problema aqui. Ficou uma maravilha eu ter de mostrar pra vocês o perfeito antes. E eu não mostrei porque eu tava. Era doido pra resolver esse problema, tá? Então tá aqui. E aí até o colega já até falou comigo. Disse, é Deus Andir. Eu trabalhei muito nela aí. Não consegui. Eu mandei uma palha pra tu. Espero que tu resolva, mas eu não consegui, não. Então, já falei com ele agora, hein? Ele disse, Deus Andir. Se tem mau contato aí, são complicados. Já resolvi algumas, mas algumas não. Então é isso aí, gente. Vamos ligar a televisão aqui. Vamos ligar a tomada. Ela tá ligada a receptor lá, ó. De boa. Ela tá aí funcionando. Vamos lá. Olha o som dela aí, beleza. Eu não podia nem triscar o pincel. Viu? Olha lá a imagem dela. Olha a imagem dela lá. A imagem dela é essa aí. Então não podia nem fazer isso, ó. Fumia. Fumia. Beleza, viu? É só aumentar o som. Só levantar baixo, só aumentar o som. Então fica a dica. Um abraço especial. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tá bom?